Bom dia, hoje estamos no final Point Orlando, hoje é dia de universidade turística, mas a gente tem que trocar porque nosso ingresso vale 7 dias e nosso parque seria só no plano de vem. Então a gente tem que trocar e hoje a gente veio aqui no Point Orlando, depois vamos no Outlet Magic Marketplace e depois vamos na Animal Kingdom. E a gente tem 6 dias de parque, no caso a gente tem 4, comprou 4 e vem mais 2. E aí hoje a gente vai no Animal Kingdom novamente, para ir no Avatar, para ir no Everest, no Safari, para ir para olhar o show. E agora a gente está aqui em Point Orlando, vamos na Tommy, na Hollister e na Victoria's Secret, são as 3 lojas que tem aqui que mais interessam na América. Bom, bora acompanhar o nosso dia. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Comprei E aí 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 Na TGMS eu comprei essa capinha aqui, dessa Abitur, 10 dólares. Comprei essa aqui que eu tô usando, é da Casemate, essa aqui. Dórias também, porque a minha da Apple tá terrorosa, a minha pochete manchou tudo. Foi mais uma toalha, foi 7,99. Comprei essas duas meias aqui, da Adidas, 3,99. Elas são tipo assim, o que é isso? Ah, que negócio? Meio ratão. Comprei esse aqui, que é toalhinha pro rosto, da mesma estampinha da minha toalha. E foi também 7,99, vem com 6. E comprei esse creme aqui, creme hidratante dessa marca Acure. Welcome to Skin Wellness. É um creme hidratante, 100% vegano. Carabinth Free, Sufort Free, blá blá blá. 7,99. Comprei a Vivian, aquela água termal super famosa. Tava 8,99. Ela tem 200ml. Comprei essa máscara aqui da Bostia, acho que é assim que fala. Na Sephora tem, é bem caro. É Pink Mask. E ali na Marcha, tava por 10 dólares. Marcha Zona, TGMS, sorry. Comprei esse creminho, esse creminho aqui pro cabelo, que vocês têm aqui. 5,99. Diz aqui Brazilian Keratin and Argan Oil. Foi? Quanto? 5,99. Comprei esse negócio pra área dos olhos aqui, que é dessa marca HelloFab. First Aid Beauty. Bem famosa, também tem na Sephora. Tava custando 8,99. E por último, comprei esse serum termal por Argan Oil, dessa marca Husk. 10 dólares. Paguei. E foi isso que eu comprei. Até o momento. É só sacola. Só sacola. Né? Não é só sacola, né? Mas foi isso que eu comprei até agora. Espero que vocês tenham gostado de saber as coisinhas, os valores e tal. Essas foram as coisas que estavam valendo a pena. No caso, que agora, né? A situação de pessoas, a gente tá mais seletivo, né? Não é porque a coisinha é barata que a gente vai começar a comprar ainda. E não é, tipo, negócio de valores. Que a gente pensa, tipo, ah, tá muito caro, não vou levar. Né? Agora a gente leva coisa que a gente gosta. Então, acho que essa foi a viagem que eu fiz mais compras que eu realmente gostei, assim, tipo, que eu pensei, meu Deus, que coisas legais que eu comprei. Do que comprar... Bom, antes eu entrava na TJ Maxx e eu começava a olhar aqueles produtos. Eu começava a catar só porque tava 5, tava 7, tava 8, tava 3. E daí acabava não ganhando nada. O que você tá fazendo? E dessa vez... Dessa vez comprei bastante coisas que eu gostei. Bom dia, dia! Hoje é dia de Hollywood Studios. Temos que a gente chegar aqui. Já perdemos um crosspass, né? Porque a gente já aprovado, né? Acontece. Agora, temos que ir ao meio de 5 crosspass. E agora a gente vai chegar no sujo. Uma boa companhia. Temos que ir aqui. Alô, acabamos de sair do Star Tours e o que serve é minha cara. Eu gosto, mas às vezes eu fiquei meio tonta. E ele sacolejado é mais. É uma sacolejada demais. É, e eu fiquei meio tonta. Teve umas horas ali... Porque eu tive que fechar os olhos, porque senão eu acho ruim. Porque tem umas luzes, assim, que passam no portal ali. E daí a luz é muito forte. E meus olhos são muito claros, né? Muito sensíveis. Mas é legal. Mudou a historinha também. É bem legal. Mas tem esses poréns. E agora nós temos o SPES, meio dia 5, lá no Star Star Mania. Então vamos lá para o Star Star Mania. Conhecer, que a gente ainda não conhece. Star Star Mania a gente já conhece, porque é antigo, né? Eles só agregaram na parte da Star Mania. E aí depois vamos ver se a gente vai no Slink Dog também. Já estamos na fila do Slink Dog. Já faz uma hora que a gente está na fila. A fila é de 80 minutos, até a partir do momento que a gente entrou, né? Agora a fila aumenta para 105 minutos. E nós estamos quase. Tem só um pouquinho de fila ainda. E a gente está jogando. A Disney agora tem um aplicativo que se chama Play. E daí você fica jogando o jogo da Atração no celular, né? É um aplicativo. E agora a gente vai jogar ali. Mostra aí. Tem que botar isso aí, eu acho, na cabeça, não é? A gente está jogando para passar o tempo, né? Porque são 80 minutos. Já fomos na montanha do Saddere Smith. Top, né? Como sempre. Agora nós viemos aqui almoçar. A gente veio aqui no Backlodge Express. É na frente do Indiana Jones. Daí eu pedi um hambúrguer. Com angus, bacon, cheeseburger. Foi R$11,99. E R$12,77 com a taxa. E a Coca, quanto que foi a Coca? A Coca foi R$7,98 cada uma. Quer dizer, as duas. E esse aqui é o hambúrguer. E agora nós vamos comer. O hambúrguer é o hambúrguer. O hambúrguer é um dia de parque. Com o sol, eu sou bem mais um pouco. Temos o pedido no Olive Garden pela aplicativa. Daí a gente pegou o take one. No caso, olha, a gente pediu a lasanha. Daí eu peguei o títio neufredo, só que daí a desvantagem, que o negócio vem frio. A gente só pagou o adicional que a gente pegou. Ele pegou esse aqui. E eu peguei esse aqui grátis. E aí só pagamos o adicional, como ele faz o meu camarão. Só que daí eu vou ter que esquentar. Porque como é o take, no caso, eles imaginam que a pessoa não vai comer agora muito depois. Não vai dar assim. E daí também ela fica mó chocolate. O molinho. O tom. Tem que ter que... Queijo. Aí o Ayrton pediu a lasanha. Pediu a retutinha alfreira com camarão. A Ayrton pediu o xilinx campi. O Caetano pediu o lasanha frita. E a mãe pediu camarão frito. E tudo deu R$36,27. E agora nós vamos comer. A gente encomendou ali. Aí colocou o horário que a gente queria ficar no caso do final de 10. A gente lá pegou. E tem um pouquinho listo para comer. E a gente vai comer. E a gente vai comer.